Acabou-se em acordo a reunião de ministros dos negócios estrangeiros da Nato com a Rússia em Bruxelas. Moscouvo e a Aliança Atlântica não conseguiram entender-se sobre o sistema de defesa antimissil na Europa, um dossiê antigo que continua a criar tensão. A Rússia pretende que os Estados Unidos assegurem por escrito que o sistema antimissil não visa o seu país. O secretário-geral da Nato tentou acalmar os receios com palavras. Os mísseis da defesa da Nato não estão apontados contra a Rússia. Não consideramos a Rússia um inimigo nem um adversário. Consideramos a Rússia um parceiro e queremos desenvolver uma estratégia conjunta, como foi decidido há um ano em Lisboa. A Nato assegura que este plano visa apenas proteger a Europa de possíveis ataques do Médio Oriente. O ministro russo dos negócios estrangeiros responde que tiveram a informação de que muitos dos mísseis que irão ser instalados podem alcançar mais de metade do território russo. E claro que isso levantou algumas dúvidas. Apesar das boas palavras, queremos garantias legais por escrito. As autoridades russas dizem que estão a ser empurradas para uma nova corrida ao armamento na qual não querem envolver-se. As discussões ficam assim adiadas para a próxima cimeira, Rússia-Nato, marcada para maio próximo em Chicago.